Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo. Nesse passo a passo, eu quero esclarecer várias dúvidas sobre a água destilada. A água destilada é a mesma água filtrada? São dúvidas. A água destilada é a mesma água mineral? A água destilada é isso? A água destilada é aquilo? Esclarecer essa dúvida sobre a água destilada e a importância da água destilada no nosso segmento da saboaria artesanal, perfumaria, aromatizador de ambiente, etc, etc. É muito importante a água destilada. Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão ainda, se inscreve agora. São três vídeos todo dia do segmento de saboaria artesanal, formulação cosmética e produto de limpeza. É isso mesmo. Ah, eu sou o professor Jaime Pontes e eu com toda a minha equipe preparamos um presente para você. Se você está assistindo no YouTube, está aqui na descrição. Primeiro presente é uma lista de fornecedor com fornecedor de vários estados do Brasil para você entrar, cortar preço para comprar sua matéria-prima com preço mais barato. Segundo presente é um curso gratuito que nós estamos disponibilizando para você. É isso mesmo. Só que esse é o último mês que está deixando esse curso gratuito com as cinco formulações que as donas de casa mais usam no seu dia a dia. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, está aqui na descrição. Você tem que clicar em saber mais, aí você vai ver os primeiros links, segundo link é o do curso e da lista de fornecedor. E se você quer entrar para o nosso grupo de WhatsApp para a espera da nossa live que acontece todo sábado, está aqui embaixo também. Se está assistindo o Instagram, está lá em cima na bio, tá? Eu convido você a fazer parte desse nosso grupo do WhatsApp para a espera da super live que acontece todo sábado às 16 horas, tá bom? Chega aí já deixando o seu joinha, se inscreve no nosso canal, compartilhe o vídeo, comente se você tem alguma dúvida nesse nosso segmento da saboaria artesanal, tá certo? Água destilada. O que é uma água destilada, né? O que é água destilada? Para esclarecer já, água destilada não tem nada a ver com água mineral, tá? Não tem nada a ver, é totalmente ao contrário do que é mineral. A água destilada não tem nada a ver com água filtrada, não, não tem. A água destilada, ela passa por um processo de destilação. Na indústria, né, para fazer a destilação, para tirar a água destilada, que fica sendo água pura, é feito um aquecimento, né, e sai um vapor da água, né, da água filtrada, é feito um aquecimento, sai aquele vapor, e esse vapor sai no processo de destilação, e vira a água novamente lá na frente, aquele vapor, e agora é uma água pura, livre de químicas, livre de metais pesados, e livre de todo mineral que acompanha a água, né, porque a água, quando ela é extraída, ela é tirada da terra, da onde é tirada a água ali, ela sai com vários minerais. Então, quando ela passa pelo processo de destilação, é extraída dela, todo mineral fica para trás, todos os metais pesados ficam para trás, todo produto químico que age naquela água fica para trás. Sai lá na frente a água destilada purinha, que é uma água pura, né, essa é a verdadeira água pura. Ah, mas por ser uma água pura, eu posso beber essa água? É, você não pode usar essa água como o seu consumo no dia a dia, como você usa a água mineral. Por quê? Porque por ela não ter nenhuma substância mineral nela, quando você toma ela, ela acaba puxando o mineral do seu corpo. Então, ao invés de fazer bem, faz mal. Então, continua consumindo aí a sua água filtrada na sua casa, sua água mineral, e a água destilada deixa para ser usada, aí como a gente usa, e é muito usado na indústria química, né, nos laboratórios é muito usada, até mesmo para, não só para medicamentos, mas também até para limpar os equipamentos. Por não ter nenhum mineral nela, né, Então, é usado para limpar equipamentos, é usado muito segmento de cosméticos, na parte da perfumaria, no nosso caso, né, da perfumaria, é muito usado a água destilada, por não ter nela nenhuma substância química e nem minerais nela, que venha trazer influência dentro das nossas formulações. Então, é muito usado a água destilada, tá? Se você tem qualquer dúvida a respeito da água destilada, deixe aí o seu comentário, nós queremos esclarecer e queremos ajudar você. Não espere mais não, tá? Não espere mais não. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, o presente está para você aqui embaixo. Estava assistindo o vídeo no Instagram, o presente está para você lá na Bill. Espero você dentro do nosso treinamento. Tchau, tchau, tchau.